Mas, eu só passei pra saber como é que vocês tão mesmo, tudo certo? Eu tô bem aqui, voltei do estúdio agora, tava gravando de negócio. Aí tô aqui grávida, entendeu? No sono. Um pouquinho de enjoo, só um pouquinho. Acho que tá passando, acho. Não quero nem falar em voz alta, mas acho. Um pouquinho de acne gestacional, olha, é babado, viu? É babado. Barriguinha aqui, crescendo, tá maior, né, do que a última vez que vocês girou na live. Maiorzinha, né? Aqui embaixo é que vai ficando cada vez maior. Doideira, meu irmão, que doideira. E aí E aí E aí E aí Obrigado.